Arapiraca é a cidade do desenvolvimento, a capital do Agreste, todo dia cresce. E aí galera, largando agora do trabalho, e vou ali na Yamaha, ali na Yamaha, mandar dar um grau, na corrente dela, é nóis, vamo lá. É assim que acontecem as coisas galera. E aí 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 Terminar rodoviário aí Terminar rodoviário Madeireira Brasil Trabalhei aqui pessoal Já trabalhei aqui na Boa Terra Isso aí Estamos chegando aqui na loja Yamaha da Piraca Mandar dar um aperto aqui na corrente aqui Falar com meu parceiro ali Aí meu brother Beleza Tem como dar um aperto na corrente ali Valeu Aí pessoal As máquinas aí Essa daqui É a versão limitada A TOL Isso aqui Bonita Massa mesmo Versão limitada da Marvel O que mudou Dessa daqui Tá a minha lá Praticamente Essa cabeça aqui Essa cabeça Tem ela na cor preto fosca agora Que não tinha E essa outra aqui A versão limitada da Marvel Só isso mesmo Tem essas outras aqui E a Mahara Piraca O amigo vai dar um grau aqui Na corrente aqui E final de semana Eu tô pegando a estrada Isso aí Ali é a oficina Isso aqui é o que? MT-03 Muito bonita também MT-03 aí Nossa Nossa Tchau Tchau MT-03 Azul, muito bonita essa também. Tem o meu amigo aqui que é do Piratas. E aí meu parceiro, como que é? Piratas. Piratas o que, parceiro? Piratas o que? Piratas do Agreste. Piratas do Agreste. Que de Arapiraca. É isso aí. Piratas do Agreste. Que de Arapiraca, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Tô com um canal no YouTube. Que a galera do Instagram tava pedindo muito pra me fazer um canal. O meu canal esses dias aí. E se inscreve lá. Se inscreve lá. Comenta. Que tem conteúdo top. Conteúdo do meu dia a dia. Das minhas viagens. Valeu.